oi galera se quem fala é o nerdroke e galera dessas e trazendo vocês mais um vídeo maniquete bad rock e sim hoje trazendo mais um lado aqui dessa vez o lado bem desse boot aqui eu não lembro qual foi o último que eu trouxe um lado bem 10 aí mas eu quase nem tô trazendo aonde bem 10 de heróis aí faz tempo que eu não trago antigamente eu trazia bem mais o conteúdo principal que era água de heróis aí mas agora eu tô trazendo mais esse demais vou voltar a trazer bastante ano de heróis também vai se também acho que vocês gostam e bom já deixou aqui embaixo compartilha o vídeo seus amigos tá bom para conhecer um canal aí e gradão com achei uns 12 meses para chegar logo para bater essa meta até o final de semana beleza então é isso bora para o vídeo vídeo beleza estou aqui com o homem tricks em mão e olha só tá bem bonito aqui o relógio e bom vocês podem encontrando ele aqui ó vocês vão ver aqui tá aqui ó o homem tricks aqui vocês podem ver aí e bom vamos apertar nele eu vou ligar aqui o som para sair o somzinho aí ó esse somzinho aqui ó diamante então vamos ver aqui o diamante vamos apertar shift poxa não é shift não ai é shift é shift nossa você agachar você agacha e coloca e já vira o alinho e bom estamos aqui com diamante olha só os braços mexendo aí ó bem legal olha só aqui tá os poderes deles aqui é eu vou matar o porquinho sem querer aqui ó isso aqui é lançar diamante aqui ó gente aí ó você pode ver você tem um monte aqui ó você cai ali sem querer testar na galinha tô ruim de mire e aí ó a galinha esse aqui é o os espinhos lá diamante não sei é que ela tem que ter que sair um perto de um móvel né vamos ver aqui perto do porquinho aqui ó tem uns porco aqui ó é esse hoje o saque que o estufo aaaah agora sim aaaah não precisa ser perto do mob não eu eu não tava sabendo usar tem que apertar né tá jogando não bom pronto vou colocar aqui na terceira pessoa para ver como é que é o diamante aqui e olha só que o diamante bem topzão aqui bem realista aqui e agora vamos descarregar o homem tricks e pronto voltamos então aqui só vou colocar aqui na na primeira pessoa de novo vamos virar outro além aqui eu só como que é legal que a animação aqui ó deu virando aqui ó os negócio aqui estão sem toque com o que eu chamo né então vamos agachar e vamos virar o chama beleza beleza virando então chamas aqui ó de novo braço assim mexendo aqui ó e o poder dele tacar fogo nos outros e olha só ele vamos ver aqui ó ele tem resistência a fogo visão noturna aqui ó não tacar mais fogo aqui e bom vou colocar aqui agora na terceira pessoa para ver como é que ele é e aí ó o chamas bem topzão mesmo olha só a animação dele dele andando meio agachando olha só bem topzão animação dos aliens voando aqui ó só vão voar então galera foi isso o vídeo se parecem gostar se você gostou deixa o seu like embaixo inscreva-se no canal se você é novo lembrando que esse aqui é um canal de minecraft bad rock onde eu trago se idiado textura essas coisas curiosidade notícias e essas coisas minecraft e então vamos ficar por aqui tá bom bora bater o mais possível os 12 mil vamos para os 20 mil tá bom então é isso valeu falou fui até a próxima fui